Bom galera, Jiricopes na área, mais uma caixa corneta, essa aqui eu estou fazendo uma torre para colocar em casa, moro em apartamento, então mesmo assim ficou bem grandinho, ficou com 90 de altura e 40 de profundidade e 23 de largura. Então, vão ser duas torres, estou montando uma só por enquanto e sabe Deus quando eu vou terminar, porque o projeto que é para a gente demora para caramba. Então, o pessoal que acompanhou aí no Youtube, não se preocupa não, um dia sai, mas quem tem eu no Instagram já viu ela tocando já, então fiz vários testes. Esse aqui é um mid da MKE, gostei muito do timbre dele, só que para o full range aqui, esse full range aqui é da Fulltech, o F83, ele sobe muito, sobe muito mesmo, vai até uns 17k. Então, provavelmente, apesar que eu desenvolvi essa caixa para esse falante aqui, que tem um ótimo timbre, ele fica mais interessante usando um tweeter do que o próprio full range, entendeu? Tanto que eu fiz o corte em 1000 aqui, começando em 1000 aqui, o full range, eu achei que matou um pouco o timbre do full range, então não ficou tão interessante. E também matou um pouco o timbre do MKE, então esse aqui ele sobe tranquilamente até uns 6k sossegado. Então, cortando um tweetinho aí do homem de seda a partir de 5k, nossa, fica sensacional. Tanto que eu fiz os testes, mas eu quero usar meu fulltech aqui, que ele está muito tempo parado aqui, e eu quero achar um negócio que eu, porque eu particularmente gosto muito dele. Comprimento de onda aqui, não vai chegar mais do que 45hz, 45, no máximo, no máximo, mesmo 40, mas 45 é o que ela vai pegar mesmo, 45 a full. Então, apesar do tamanho dela, todo mundo pensa que vai derreter o Goiás, mas não é tanto assim não. É um design um pouco diferente das que eu costumo fazer, e gostei do resultado aí. Agora, vou fechar ela, dar um acabamento, passar os fios, que está por enquanto tudo meio na gambiarra aqui. Mas eu gosto de fazer antes de fechar, se tiver que fazer alguma modificação, eu já faço. Então é isso aí pessoal, tchau!